Olá, meu nome é Ana e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o curso Maquiagem na Web 1.0 da Andrea Venturini. Antes de realmente comprar o curso. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Então, o curso Maquiagem na Web 1.0 da Andrea Venturini realmente funciona? E a resposta é sim, o curso Maquiagem na Web 1.0 funciona, e já são 5 mil vendas esse mês desse curso. Ser um profissional do ramo da beleza exige um plano de desenvolvimento individual e interpessoal. A competitividade está cada vez mais presente, para isso, é necessário que profissionais se destaquem e consigam, de fato, desenvolver suas habilidades para uma carreira sólida. Na maquiagem existem processos a serem seguidos, e é exatamente isso que a Andrea Venturini vai ensinar, passo a passo no curso. Como sair do absoluto zero e chegar ao nível da maquiagem profissional? Você vai fazer parte da maior comunidade de maquiagem do Brasil. E o alerta que quero passar aqui para você, é muito cuidado na hora de comprar o curso Maquiagem na Web 1.0 da Andrea Venturini. Está havendo muitos sites vendendo o curso Maquiagem na Web 1.0 falsificado, e o curso só é vendido no site oficial da Andrea Venturini. E para te ajudar eu deixei o link na descrição do vídeo. Então sim, você pode confiar neste curso. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o curso Maquiagem na Web 1.0 da Andrea Venturini e você pode ter resultados também. Há algo muito importante sobre este curso que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o curso por 7 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que o curso funcione, é preciso levar o curso a sério. Você precisa estudar todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o curso Maquiagem na Web 1.0 da Andrea Venturini e também, se você comprar o curso, leve a sério. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e espero que o curso Maquiagem na Web 1.0 realmente te ajude muito na sua vida, e muitos outros benefícios que esse curso promove. E até a próxima.